Cristo com voz amorosa Chama-te pra sua luz Torna com a alma de tosa Se carrega e sacura Ouve sua voz a chamar Cristo te quer alimentar Fala com voz amorosa Mas hoje quero te dar Porque voltar não procuras Tudo o mau caminho em que estará Quando no fim do pau amaduras E a eterna dor sofrerás Ouve sua voz a chamar Cristo te quer alimentar Fala com voz amorosa Mas hoje quero te dar Tu em breve irás em contarte Perante a morte que atroz Vai sem vontade levante Onde não ouça sua voz Ouve sua voz a chamar Cristo te quer alimentar Fala com voz amorosa Fala com voz amorosa Mas hoje quero te dar Ouve sua voz amorosa Como resiste a chamar Com sua mão poderosa Cristo te quer libertar Onde ouve sua voz Ouve sua voz a chamar Cristo te quer alimentar Fala com voz amorosa Mas hoje quero te dar Fala com voz amorosa Fala com voz amorosa Fala com voz amorosa Fala com voz amorosa